ENTERTAINMENTO ELECTRÓNICO SEVER ESCADA VISÃO FANTÁSTICO 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 PARCERIA FEET PARCERIA FEET ENVIAR SUBMIT ENVIAR SUBMIT IDIOTA CHUMP IDIOTA CHUMP CONSTANT 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 ENTERTAINMENTO ENTERTAINMENTO ENTERTAINMENT ELETRÓNICO 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 CHVEIRO 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 SHOWER ESCADA ESCADA LADDER VISÃO 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 VIEW FANTÁSTICO 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 FANTASTIC PARCERIA 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 FEET ENVIAR 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 SUBMET IDIOTA 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 CHUMP CONSTANTE CONSTANTE CONSTANT ENTERTAINMENTO ENTERTAINMENT 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 ELETRÓNICO ELECTRÓNICO 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 Shower. Escada. Ladder. Escada. Ladder. Visão. View. Visão. View. Fantástico. Fantastic. Fantástico. Fantastic. Parceria. Feet. Parceria. Feet. Enviar. Submit. Enviar. Submit. Idiota. Chump. Idiota. Chump. Constante. Constant. Constante. Constant. Considerável. 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 Transplant. 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 Cirurgia. Surgery. Cirurgia. Surgery. Operação. 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 Operation. Psicológico. Psychological. Psicológico. Psychological. Prazo Term Inaugurar 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 Substitute 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 Demonstrate 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 Momentâneo 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 Considerável Considerável Considerable Transplante Transplante Cirurgia Cirurgia Surgery Operação 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 Psicológico Psicológico Prazo 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 Inaugurar 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 Substitute 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 Considerável. Considerável. Transplante. 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 Cirurgia. Surgery. Cirurgia. Surgery. Operação. Operação. Operation. Psicológico. Psychological. Psicológico. Psychological. Prazo. Term. Prazo. Term. Inaugurar. Inaugurate. Inaugurar. Inaugurate. Substitute. 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 Demonstrate. 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 Momentâneo Momentary Amadurecer Ripen Amadurecer Ripen Personagem Character Personagem Character Bastão Stand Bastão Stand Escrita Writing Escrita Writing Lenda Legend Lenda Legend Object 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 Tangible Tangible Digitalizar Scan Digitalizar Scan Varrer Sweep Varrer Sweep Interativo Interactive 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 Amadurecer 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 Ripen Personagem 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 Character Bastão Bastão Stand Escrita Escrita, escrita. Writing. Lenda, lenda. Legend. Objeto, objeto. Object. Tangível, tangível. Tangible, digitalizar. Scan. Varrer. Sweep. Interativo. Interactive. Amadurecer. Ripen. Amadurecer. Ripen. Personagem. Character. Personagem. Character. Bastão. Stand. Bastão. Stand. Escrita. Writing. Escrita. Writing. Lenda. Legend. Lenda. Legend. Objeto. Object. Object. Objeto. Tangível. Tangível. Tangible. Tangible. Digitalizar. Scan. Digitalizar. Scan. Varrer. Sweep. Sweep. Varres. Sweep. Interativo. Interactive. Interativo. Interactive. Aveli. Evaluate. Aveli. Evaluate. Endereço. Address. Endereço. Address. Consistente. Consistent. Consistente. Consistent. Estimativa. Estimate. Estimativa. Estimate. Sintoma. Symptom. Sintoma. Symptom. Depressão. Depressão. Depression. Depressão. Miserável. Miserable. Miserável. Miserable. Potente. Potent. Potente. Potent. Principalmente. Primarily. Principalmente. Primarily. Ártico. 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 Avili. Avili. Evaluate. Endereço. Endereço. Consistente Consistent Estimativa Estimate Sintoma Symptom Depressão Depressão Depression Miserável 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 Potente 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 Principalmente Principalmente Primarily Ártico 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 Aveli Evaluate Aveli Evaluate Endereço Address Endereço Address Consistente 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 Estimativa Estimate Estimativa Estimate Estimate Sintoma Symptom Sintoma Symptom Depressão Depression Depressão Depression Miserável 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 Potente Potent 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 Principalmente Primarily Principalmente Principalmente Primarily. Ártico. Arctic. Ártico. Arctic. Grau. Degree. Grau. Degree. Polo norte. North pole. Polo norte. North pole. Adequato. Suitable. Adequado. Suitable. Navegar. Navigate. Navegar. Navigate. Possuir. Possess. Possess. Ainda. Still. Ainda. Still. Local. Spot. Local. Spot. Salmão. Salmon. Salmão. Salmon. Herança. Heritage. Herança. Heritage. Fundo. Fund. 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 Grau. Grau. Degree. Polo norte. Polo norte. North pole. Adequado. 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 Suitable. Navegar. Navegar. Navigate. Pessoir. Pessoir. Possess. Ainda. Ainda. Still. Local. Local. Spot. Salmão. Salmão. Salmon. Herança. Herança. Fundo Fund Grau Degree Grau Degree Polnorts North Pole Polnorts North Pole Adequado Suitable Adequado Suitable Navegar Navigate 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 Possuir Possess 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 Ainda Still Ainda Still Local Spot Local Spot Salmon 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 Herança Heritage Herança Heritage Fundo Fund 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 Suficientemente 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 Entrada Entry Entrada Entry Inevitavelmente Inevitably 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 Deter. Declínio. Decline. Declínio. Decline. Admissão. Admission. Admissão. Admission. Significativo. Significant. Significativo. Significant. Manutenção. Upkeep. Manutenção. Upkeep. Benefício. Benefit. Benefício. Benefit. Facilitar. Facilitate. Facilitar. Facilitate. Suficientemente. 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 Entrada. Entrada. Entry. Inevitavelmente. Inevitavelmente. Inevitably. Dissuadir. 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 Deter. Declínio. 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 Decline. Admissão. Admissão. Admission. Significativo. 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 Manutenção. 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 Upkeep. Benefício. Benefício. Benefit. Benefit. Facilitar. Facilitar. Facilitate. Suficientemente. 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 Sufficientemente. Entrada. Entry. Entrada. Entry. inevitavelmente 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 dissuadir deter dissuadir deter declínio decline declínio decline admissão admission admission significativo significant 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 mantenção upkeep mantenção upkeep benefício benefit beneficio benefit facilitar facilitate facilitar facilitate crítico critical crítico critical solitario solitary 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 reproduzir reproduce reproduzir reproduce vagar 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 roam probalidade probability probalidade probability nervo 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 super 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 surpass surpass rebanho herd rebanho herd cultivo cultivation cultivos cultivation flex flexi 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 Crítico Crítico Critical Solitário 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 Reproduzir Reproduzir Reproduce Vagar Vagar Realm Probabilidade Probability Nervo Nervo Nerve Superar Superar Surpass Rebanho Rebanho Heard Cultivo Cultivo Cultivation Flexível Flexível Crítico Crítico Critical Crítico 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 Solitário. 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 Reproduzir. 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 Vagar. Rome. Vagar. Rome. Probabilidade. 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 Nervo. 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 Superar. Surpass. Superar. Surpass. Rebanho. Herd. Rebanho. Herd. Cultivo. Cultivation. Cultivo. Cultivation. Flexível. Flexible. Flexível. Flexible. Aplique. Apply. 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 Platform. Platform. Atribuir-se. Assign. Atribuir-se. Assign. Estourar. Burst. Estourar. Burst. Terno. Suit. Terno. Suit. Frágil. 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 Potencialmente. Potentially. Potencialmente. Potentially. Circular. Circulate. Circular. Circulate. Subordinar. 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 Encolher. Shrink. Encolher. Shrink. Aplique. Aplique. Apply. Plataforma. Plataforma. Platform. Atribuir-se. Atribuir-se. Assign. Estourar. Estourar. Burst. Terno. Terno. Sued. Frágil. Frágil. Fragile. Potencialmente. 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 Circular. 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 Circulate. Subordinar. 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 Encolher. Encolher. Subordinar. Subordinar. Srinx. Aplique. Apply. Aplique. Apply. Plataforma. Platform. 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 Atribuir-se. Assign. Estourar. Burst. Burst. Terno. Suit. Terno. Suit. Frágil. 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 Potencialmente. Potentially. Potentially. Circular. Circulate. Circular. Circulate. Subordinar. Subordinar Encolher Incentivo Dividir Dividir A lot Contrapartida Counterpart Contrapartida Counterpart Marcha-ré Reverse Marcha-ré Reverse Compromisso 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 Ensayar Rehearse Ensayar Rehearse Desânimo Desanimo Desanimo Desmei Despreocupado Carefree Despreocupado Carefree Período Span Período Span Outro que não seja Other than Outro que não seja Other than Incentivo Incentivo Incentive Dividir 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 A lot Contrapartida 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 Counterpart Marcha-ré Marcha-ré Reverse Compromisso 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 Carefree Outro que não seja Other than Incentivo Incentive Incentivo Dividir A lot Contrapartida Contrapartida Counterpart Marcha-Re Reverse Marcha-Re Reverse Compromisso 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 Ensaiar Rehearse 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 Desânimo Dismay Desânimo Dismay Despreocupado Carefree Despreocupado Carefree Período Span Período Span Outro que não seja Other than Outro que não seja Other than Genético Genetic 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 Exagerar Exagerate Exagerar Exagerate Exagerate Tranquilizar Reassure Tranquilizar Reassure Inclinação Slope Inclinação Slope Devo Must Devo Must Discriminar Discriminate Discriminar Discriminate Equipamento Equipment Equipamento Equipment Invisível 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 Recessão Reception 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 Estação Station Estação Station Genético 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 Exagerar 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 Exagerate Tranquilizar 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 Reassure Inclinação Inclinação Slope Devo 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 Must Discriminar 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 Discriminate Discriminate Equipamento Equipamento Equipment Invisível 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 Recessão Recessão Reception Estação Estação Station Genético 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 Exagerar Exagerate Exagerar Exagerate Tranquilizar Reassure Tranquilizar Reassure Inclinação Slope Inclinação Slope Devo Must Devo Must Discriminar Discriminate Discriminar Discriminate Equipamento Equipment 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 Invisível Invisible 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 Recessão Reception Recessão Reception Reception Estação Station Estação Station Estação Ajustar Adjust Ajustar Ajustar Específico, 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 quintal, backyard, quintal, backyard, introdução, introduction, introdução, introduction, troca, exchange, exchange, substituir, replace, substituir, replace, armário, cupboard, armário, cupboard, periódico, periodic, periódico, periodic, resolver, 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 inevitável, inevitable, inevitável, inevitable, ajustar, ajustar, adjust, específico, 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 specific, quintal, quintal, backyard, introdução, introdução, introduction, troca, troca, exchange, substituir, 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 replace, armário, armário, cupboard, periódico, 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 periodic, resolver, resolver, resolve, inevitável, Inevitável, inevitable, 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 Ajustar. Adjust. Específico. Specific. Específico. Specific. Quintal. Backyard. Quintal. Backyard. Introdução. Introduction. Introdução. Introduction. Troca. Exchange. Troca. Exchange. Substituir. Replace. Substituir. Replace. Armário. Cupboard. Armário. Cupboard. Periodic. 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 Resolver. Resolve. 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 Inevitável. 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 Mutual, mútuo, mutual, limite, bound, limite, bound, desligar, turn off, desligar, turn off, através da, via, através da, via, opção, option, option, característica, feature, característica, feature, excessivo, 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 consum, consumption, consum, consumption, instituição, 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 obrigação, obrigação, obligation, mútuo, mútuo, mutual, limite, limite, bound, desligar, desligar, turn off, através da, através da, via, opção, opção, option, característica, 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 feature, excessivo, excessivo, consum, 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 consumption, instituição, 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 obligation, obligação, obrigação, obligation, obligation, obligação, obligation, mútuo, mutual, mútuo, mutual, mutual, limite, bound, limite, bound, desligar turn off desligar turn off através da via através da via opção option option característica feature característica feature excessivo 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 consum consumption 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 enfraquecer weaken enfraquecer weaken moderado moderate moderado moderate interprete interpreter interprete interpreter aspecto aspect aspecto aspect gatinho kitten gatinho kitten kitten agarrar grab agarrar grab acidente vascular encefálico stroke acidente vascular encefálico stroke stroke pétala 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 petal pétala aro rim aro rim aro extensão extent extensão extent extensão extent encefálico enfraquecer 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 Weakened Moderado Moderate Interprete Interpreter Aspeto Aspect Gatinho Kitten Agarrar Grab Acidente vascular encefálico Stroke Pétala Petal Aro Rim Extensão Extent Enfraquecer Weakened Enfraquecer Weakened Moderado Moderate Moderado Moderate Interprete Interpreter Interprete Interpreter Aspect 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 Gatinho Kitten Gatinho Kitten Agarrar Grab Agarrar Grab Acidente vascular encefálico Stroke Acidente vascular encefálico Stroke Pétala Petal 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 Aro Rim Aro Rim Extensão Extent Extensão Extent Despejar Dump Dump Despejar Dump Grato 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 Oposto Oposto Opposite 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 Visonhança Neighborhood Visonhança Neighborhood Remessa Shipping Shipping Remessa Shipping Linha Row Linha Row Fabricar Manufacture Fabricar Manufacture Violar Violate Violar Violate Porém Porém Perigo Perigo Qu Doge en 일 Linha Caracterizar Linha In Trip Queridos Ent 내가 Dump Untamed Dump Grateful. Oposto. Opposite. Vizinhança. Neighborhood. Remessa. Shipping. Linha. Linha. Row. Fabricar. Fabricar. Manufacture. Violar. Violar. Violate. Pôr em perigo. Pôr em perigo. Caracterizar. Caracterizar. Characterize. Despejar. Dump. Despejar. Dump. Grato. Grato. Grateful. Grateful. Oposto. Opposite. Oposto. Opposite. Vizinhança. Neighborhood. Vizinhança. Neighborhood. Remessa. Shipping. Remessa. Shipping. Linha. Row. Linha. Row. Fabricar. Manufacture. Fabricar. Manufacture. Violar. Violate. 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 Pôr em perigo. Endanger. Pôr em perigo. Endanger. Characterizar. Characterize. Characterizar. Characterize. Contemporâneo. 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 Substancial. Substantial. 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 Nutrição. Nutrition. Nutrição. Nutrition. Poluente. Exposição Generalização Proeminente 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 Lendário Legendary Legendary Representar Representar Represent Ameaçadas de extinção Endangered Contemporâneo 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 Contemporary Nutrition Poluente Poluente Pollutant Exposição Exposição Generalização 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 Proeminente Proeminente Prominente Prominente Lendário 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 Legendary Legendary Representar Representar Represent Ameaçadas Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Potential Nutrição 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 Poluente 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 Exposição 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 Proeminente 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 Lendário Legendary Legendary Representar Represent Representar Ameaçadas de extinção Endangered Ameaçadas de extinção Endangered Distinção Distinction 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 Comerciante Merchant Comerciante Merchant Magnifico Magnificent Magnifico Magnificent Continue com Keep up with Continue com Keep up with Missão Mission Missão Mission Conversação Conversation Conversação Conversation Conversation Comunidade Community Comunidade Community Prever Predict 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 Mundano Worldly Mundano Worldly Iniciativa Initiative 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 Distinção 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 Distinction Comerciante 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 Merchant Magnífico Magnífico Magnifico Magnificent Continua com Continua com Continua com Continua com Keep up with Missão 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 Mission Mission Conversação 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 Conversation Comunidade 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 Prever Prever Predict Mundano Mundano Iniciativa 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 Initiative Distinção Distinção Distinction Distinção Distinction Comerciante Merchant Merchant, Consciente Merchant Magnífico Magnificent Magnifico Magnificent Continua com Keep up with Continua com Keep up with Missão Mission Missão Mission Conversação 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 Conversation Comunidade Community 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 Prever Predict 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 Mundano Worldly Mundano Worldly Iniciativa Initiative 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 Atualmente Currently Currently Atualmente Currently Drain 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 Eficácia Efectiveness Eficácia Efectiveness Alternativa Alternative 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 Conta Account Conta Account Gênero Gender Gênero Gender Identidade Identity Identity Associado Associado Associated 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 Observar Observe Observar Observe Expressivo 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 Atualmente, atualmente. Currently, drain. Drain, drain. Eficácia, eficácia. Efectiveness, alternativa. Alternative, conta. Account, gênero. Gender, identidade. Identidade, associado. Associated, observar. Observe, expressivo. Expressivo. Expressive. Atualmente. Currently. Atualmente. Currently. Drain. 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 Eficácia. Efectiveness. Eficácia. Efectiveness. Alternativa. Alternative. 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 Conta. Conta. Account. Gênero. Gender. Gênero. Gender. Identidad. Identity. Identidad. Identity. Associado. Associado. Associated. Associated. Observar. Observe. Observar. Observe. Expressivo. 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 Aproximado. Approximate. Approximate. Individualidade. 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 Encontro. Encounter. Encontro. Encounter. Presente. Present. Presente Tema Fictício Predominante Emergir Emergir Decisivo Decisivo Credível 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 Aproximado 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 Individualidade Individualidade Encontro 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 Presente Presente Tema Tema Theme Fictício Fictício Fictional Predominante Predominante Prevalent Emergir 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 Desse участ Decisivo Decisivo Approximate, aproximado, approximate, individualidade, 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 Encontro, encounter, encontro, encounter, presente. Present, 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 tema, theme, tema, theme, fictício, fictional, fictício, fictional, Predominante, prevalent, predominante, prevalent, emergir, emerge, emerge, Decisivo, decisive, decisive, credível, credible, credível, credible, celebridade, celebrity, Celebridade, celebrity, flutuador, float, flutuador, float, vivo, alive, vivo, alive, descolar, Take off, descolar, take off, nascer do sol, sunrise, nascer do sol, sunrise, monótono, 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 Espetacular, spectacular, espectacular, espectacular, festivo, festive, festive, sombrio, gloomy, sombrio, gloomy, Personalidade, 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 personality, employees, волesten вер lift, celebridade, celebrity, Celebrity, flutuador, flutuador, float, vivo, 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 Alive. Descolar. Take off. Nascer do sol. Sunrise. Monótono. 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 Espetacular. Espetacular. Spectacular. Festivo. Festivo. Festive. Sombrio. Sombrio. Gloomy. Personalidade. Personalidade. Personality. Celebridade. Celebrity. Celebridade. Celebrity. Flutuador. Float. Flutuador. Float. Vivo. Alive. Vivo. Alive. Descolar. Take off. Descolar. Take off. Nascer do sol. Sunrise. Nascer do sol. Sunrise. Monótono. 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 Espetacular. Spectacular. Espetacular. Spectacular. Festivo. Festive. Festivo. Festive. Sombrio Gloomy Sombrio Gloomy Personalidade Personality Personalidade Personality Reservatório 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 Reservoir Extremo Extreme Extremo Extreme Partida Match Partida Match Pausa Break Pausa Break Influência 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 Continuamente 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 Atrai Attract Atrai Attract Anchor 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 Enforma Fit Enforma Fit Anterior Previous Anterior Previous Reservatório 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 Reservar Reservoir Extremo 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 Partida 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 Match Pausa Pausa. Influência. Influência. Continuamente. Continuamente. Atrai. Atrai. Attract. Ancora. Anchor. Informa. Fit. Anterior. Previous. Reservatório. Reservatório. Reservoir. Extremo. Extreme. Extremo. Extreme. Partida. Match. Partida. Match. Pausa. Break. Pausa. Break. Influência. Influence. Influência. Influence. Continuamente. 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 Atrai. Atrai. Attract. Atrai. Attract. Ancora. Anchor. 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 Informa. Fit. Informa. Fit. Anterior. Previous. Anterior. Previous. Aperto. Squeeze. Aperto. Squeeze. Da mesma forma. Likewise. Da mesma forma. Likewise. Pia. Sink. Sink. Pia. Sink. Acesso. Access. Acesso. Access. Legislador. Lawmaker. Legislador. Lawmaker. Ameaçar. Threaten. Ameaçar. Threaten. Democrático. 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 Força. Force. Força. Force. Proporcionar. Afford. Proporcionar. Afford. Menegás. Deny. Menegás. Deny. Aperto. Aperto. Squeeze. Da mesma forma. Da mesma forma. Likewise. Pia. 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 Sink. Acesso. 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 Access. Legislador. Legislador. Lawmaker. Ameaçar. Ameaçar. Threaten. Democrático. Democrático. Democratic. Força. Força. Force. Proporcionar. Proporcionar. Afford. Menegás. Menegás. Deny. Aperto. Squeeze. Aperto. Squeeze. Da mesma forma. Likewise. Da mesma forma. Likewise. Pia. Sink. Pia. Sink. Acesso. Access. Acesso. Access. Legislador. Legislador. Lawmaker. Legislador. Lawmaker. Ameaçar. Threaten. Ameaçar. Threaten. Democrático. Democratic. Democrático. Democratic. Força. Força. Force. Força. Proporcionar. Afford. Proporcionar. Afford. Negás. Deny. Negás. Deny. Tirar proveito de. Take advantage of. Tirar proveito de. Take advantage of. Privilegio. Privilege. Privilegio. Privilege. Abuso. Abuse. Abuso. Abuse. Corporativo. Corporate. Corporativo. Corporate. Supervisão. Supervision. Supervisão. Supervision. Vítima. Victim. 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 Criminoso. Criminal. Criminoso. Criminal. Intenção. 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 Incentivar. Encourage. Incentivar. Encourage. Explorar. Explore. Explorar. Explore. Tirar proveito de. Tirar proveito de. Take advantage of. Privilegio. Privilegio. Privilege. Abuso. Abuso. Abuse. Corporativo. Corporativo. Corporate. Supervisão. Supervisão. Supervision. Vítima. Vítima. Victim. Criminoso. 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 Intenção. Intenção. Incentivar. Incentivar. Incorange. Explorar. 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 Explore. Explore. Tirar proveito de. Take advantage of. Tirar proveito de. Take advantage of. Privilegio. Privilege. Privilegio. Privilege. Abuso. Abuse. Abuso. Abuse. Abuse. Corporativo. 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 Supervisão. Supervision. Supervisão. Supervision. Vítima. Victim. Vítima. Victim. Criminoso. Criminal. Criminal. Criminoso. Criminal. Intenção. Intention. Intenção. Intention. Incentivar. Encourage. Incentivar. Encourage. Explorar. Explore. Explorar. Explore. Investigar. Investigate. Investigar. Investigate. Fascinar. Fascinate. Fascinar. Fascinate. Motivar. Motivate. Motivar. Motivate. Fome. Famine. Fome. Famine. Camponês. Peasant. Camponês. Peasant. Posse. Tenure. Posse. Tenure. Preenja. Fulfill. Preenja. Fulfill. Entregar. Deliver. Entregar. Deliver. Reviver. Relive. Re-live. Convencional. Conventional. Convencional. Conventional. Investigar. Investigar. Investigate. Fascinar. Fascinar. Fascinate. Motivar. Motivate. Fome. Famine. Camponês. Camponês. Peasant. Posse. Posse. Tenure. Preencha. Preencha. Fulfill. Entregar. Entregar. Deliver. Reviver. Reviver. Re-live. Convencional. Convencional. Conventional. Investigar. Investigate. Investigar. Investigate. Fascinar. Fascinate. Fascinar. Fascinate. Motivar. Motivate. Motivar. Motivate. Fome. Famine. Fome. Famine. Camponês. Peasant. Camponês. Peasant. Peasant. Posse. Tenure. Posse. Tenure. Preencha. Fulfill. Preencha. Fulfill. Entregar. Deliver. Entregar. Deliver. Deliver. Reviver. Relive. Reviver. Relive. Convencional. Conventional. Convencional. Convencional. Inflar. Inflate. Inflar. Inflate. Inflate. Retain. 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 Predador. Predator. Predador. Predator. Formidável. Formidable. Formidável. Formidable. Legado. Legacy. Legado. Legacy. Esmagadora. Overwhelming. Esmagadora. Overwhelming. Inicial. Initial. 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 Luto. Grief. Luto. Grief. Sílaba. Syllable. 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 Entrar em erupção. Erupt. Entrar em erupção. Erupt. Inflar. Inflar. Inflate. Retain. Retain. Predador. Predator. Formidável. Formidável. Formidable. Legado. 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 Legacy. Esmagadora. Esmagadora. Overwhelming. Inicial. Inicial. Initial. Luto. Luto. Grief. Sílaba. Sílaba. Syllable. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Erupt. Inflar. Inflate. 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 Reter. Retain. 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 Predador. Predator. Predador. Predator. Formidável. 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 Legado. Legacy. Legado. Legacy. Esmagadora. Overwhelming. Esmagadora. Overwhelming. Initial. 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 Luto. Grief. Luto. Grief. Sílaba. Syllable. Sílaba. Syllable. Entrar em erupção. Erupt. Entrar em erupção. Erupt. Converter. Convert. Converter. Convert. Fertil. 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 Asteroid. 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 Dinossauro. Dinosaur. Dinossauro. Dinosaur. Debris. 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 Vegetação. Vegetation. 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 A figura. Figure. A figura. Figure. Disco. Disc. Disco. Disc. Especificamente. Especificamente. Specifically. Especificamente. Ilusório. Ilusory. 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 Converter. Converter. Convert. Fertil, fertile, fertile, asteroid, 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 dinossauro, dinossauro, dinosaur, detritos, detritos, debris, vegetação, vegetation, figura, figure, disco, disco, disc, especificamente, 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 ilusório, 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 converter, converte, 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 conver Fertil 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 Asteroid 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 Dinossauro Dinosaur 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 Detritos Debris, detritos, debris, vegetação, 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 A figura, figure, disco, disc, disc, especificamente, 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 especificamente. Ilusório, 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 fragmento, 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 evoluir, evoluir, evolve, Choupo, cottonwood, choupo, cottonwood, deficiência, deficiency, deficiency, coincidência, 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 render, 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 lenço de papel, tissue, Lens de papel, tissue, vida útil, lifespan, vida útil, lifespan, pico, peak, pico, peak, Manter, maintain, 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 fragmento, 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 evoluir, 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 Cottonwood, deficiência, deficiência, deficiency, coincidência, 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 Render, 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 lenço de papel, lenço de papel, lenço de papel, tissue, vida útil, vida útil, lifespan, pico, 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 tico, pico, 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 pico Evoluir. Evolve. Chope um. Cottonwood. Chope um. Cottonwood. Deficiência. 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 Coincidência. Coincidence. Coincidência. Coincidence. Render. 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 Lens de papel. Tissue. Lens de papel. Tissue. Vida útil. Lifespan. Vida útil. Lifespan. Pico. Peak. Pico. Peak. Manter. Maintain. 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 Cítrico. Citrus. Cítrico. Citrus. Responsável por. Responsável por. Account for. Digerir. Digest. 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 Muer. Grind. Muer. Grind. Garra. Claw. Garra. Claw. Claw. Garra. Cavidade. Cavity. Cavidade. Cavity. Aprisionar. Entrap. Aprisionar. Entrap. Modelo. 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 Adotar. Adot. Adotar. Adot. Viés. Bias. Viés. Bias. Cítrico. Cítrico. Citrus Responsável por Account for Digerir Digest Muer Muer Grind Garra Garra Claw Cavidade Cavidade Cavity Aprisionar Aprisionar Entrap Modelo Modelo Model Adotar 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 Vies Vies Bias Cítrico Citrus Cítrico Citrus Responsável por Account for Responsável por Account for Digerir Digest 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 Muer Grind Grind Muer Grind Grind Garra Claw Garra Claw 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 Cavidade Cavity Cavidade Cavity Aprision Aprisionar Ap fees Aprisionar 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 Entrap Adopt Mondel Model 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 συbrenue Adopt 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 Adotar. Adopt. Viés. Bias. Viés. Bias. Adoptivo. Foster. Adoptivo. Foster. Instintivo. Instinctivo. 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 Conteúdo. Content. Conteúdo. Content. Mito. Myth. 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 Nomear. Appoint. Nomear. Appoint. Embaixador. Ambassador. Embaixador. Ambassador. Crónica. 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 Praga. Plague. Praga. Plague. Sinistro. Ominous. Sinistro. Ominous. Galo. Galo. Rooster. Galo. Rooster. Adoptivo. 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 Foster. Instintivo. Instintivo. Instinctivo. Conteúdo. Conteúdo. Content. Mito. Mito. Myth. Nomear. Nomear. Appoint. Embaixador. Embaixador. Ambassador. Crónica. 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 Praga. Praga. Plague. Sinistro. Sinistro. Ominous. Galo. Galo. Rooster. Adoptivo. Foster. Adoptivo. Foster. Instintivo. Instinctivo. Instintivo. Conteúdo. Conteúdo. Content. Conteúdo. Content. Mito. Myth. 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 Nomear. Appoint. Nomear. Appoint. Embaixador. Ambassador. Embaixador. Ambassador. Crónica. Chronic. Crónica. Chronic. Praga. Plague. Praga. Plague. Plague. Sinistro. Ominous. Sinistro. Ominous. Galo. Rooster. Galo. Rooster. Descanso. Slumber. Descanso. Slumber. Sótão. Sótão. Loft. Sótão. Loft. Recuperar. Retrieve. Recuperar. Retrieve. Sujeito. Subject. Sujeito. Subject. Infância. 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 Dificultar. Hamper. Dificultar. Hamper. Horrorizar. Horrify. Horrorizar. Horrify. Fragilidade 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 Gemido Grown Gemido Grown Salvamento Salvage Salvamento Salvage Descanso Descanso Slumber Sótão Sótão Loft Recuperar Recuperar Retrieve Sujeito Sujeito Subject Infância Infância Infancy Dificultar Dificultar Hamper Horrorizar Horrorizar Horrify Fragilidade 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 Frailty Fragilidade Gemido 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 Grown Salvamento 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 Salvage Descanso. Slumber. Descanso. Slumber. Sótão. Loft. Sótão. Loft. Recuperar. Retrieve. Recuperar. Retrieve. Sujeito. Subject. Sujeito. Subject. Infância. 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 Dificultar. Hamper. Dificultar. Hamper. Horrorizar. Horrificio. 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 Fragilidade. Frailty. Fragilidade. Frailty. Gemido. Grown. Gemido. Grown. Salvamento. Salvage. Salvamento. Salvage. Juramento. Bow. Juramento. Bow. Ignorar. Bypass. Ignorar. Bypass. Estatisticas. Statisticas. Statistics. Estatisticas. Statistics. Espalhar. Spread. Espalhar. Spread. Prosperidade. Prosperity. Prosperidade. Prosperity. Inquieto Restless Inquieto Restless Proceed 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 A paixão subida Crush A paixão subida Crush Aviso prévio Notice Aviso prévio Notice Apreciar Appreciate Apreciar Appreciate Juramento Juramento Vão Ignorar Ignorar Bypass Estatísticas 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 Espalhar Espalhar Spread Spread Prosperidade Prosperidade Prosperity Inquieto Inquieto Restless Prosperidade Prosperidade Proceed Proceed A paixão subida A paixão subida Crush Crush Avise 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 Prévio Avise Prévio Notice A paixão subida Bypass Bypass Ignorar Bypass Estatísticas 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 Espalhar Spread Espalhar Spread Prosperidade 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 Prosperity Inquieto Restless Inquieto Restless Prosseguir Proceed 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 A paixão subida Crush A paixão subida Crush Avise Prévio Notice Notice Apreciar 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 Inteligência Gerar Eficiência Eventualmente 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 Banimento Banimento Ban Comando 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 Envolvimento Involvement Envolvimento Involvement Elogio Praise Elogio Praise Accelerar 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 Accelerate Notável Notável Remarkable Inteligência 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 Gerar Gerar Generate Eficiência 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 Eventualmente 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 Vanimento Vanimento Ban Comando Comando Comando. Envolvimento. Envolvimento. Elogio. Praise. Acelerar. Accelerate. Intável. Remarkable. Intável. Remarkable. Inteligência. Intelligence. Inteligência. Intelligence. Gerar. Generate. Gerar. Generate. Eficiência. 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 Eventualmente. Eventually. Eventualmente. Eventually. Vainimento. Bam. Vainimento. BAM. Comando. Command. Comando. Command. Envolvimento. Involvement. Envolvimento. Involvement. Elogio. Elogio. Praise. Elogio. Praise. Accelerar. Accelerate. Accelerar. Accelerate. Desviar. Divert. Desviar. Divert. Esplêndido. 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 Acalentar. Cherish. Acalentar. Cherish. Prender. Arrest. Prender. Arrest. Colete. Vest. Colete. Vest. Monte. Heap. Monte. Heap. Balançar. Dangle. Balançar. Dangle. Adoração. Worship. Adoração. Worship. Retratar. Depict. Retratar. Depict. Durável. 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 Desviar. Desviar. Divert. Esplêndido. 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 Acalentar. 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 Cherish. Prender. Prender. Arrest. Polete. Polete. Vest. Monte. Monte. Heap. Balançar. Balançar. Dangle. Adoração. Adoração. Worship. Retratar. Retratar. Depict. Depict. Durável. 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 Desviar. Divert. Desviar. Divert. Esplêndido. 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 Acalentar. Cherish. Acalentar. Cherish. Prender. Arrest. Prender. Arrest. Arrest. Polete. Veste. Polete. Veste. Monte. Heap. Monte. Heap. Balançar. Dangle. Balançar. Dangle. Adoração. Worship. Adoração. Worship. Retratar. Depict. Retratar. Depict. Durável. 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 Sapato. Shoe. Sapato. Shoe. Estreia. Debut. Estreia. Debut. Motivação. 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 Infecioso. Infectious. Infecioso. Infectious. Tentado. Tent. Tentado. Tent. Retorta. Retorte. Retorta. Retorte. Infinito. Infinite. Infinito. Infinite. Infecção. 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 Infection. Hygiene Desatar Untie Sepato Shoe Debut Motivação Motivation Infectious Tentado Tempt Retorta Retorta Retort Infinito Infinito Infinite Infecção Infecção Infection Hygiene Hygiene Desatar Untie Sapato Shoe 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 Estreia Debut Estreia Debut Motivation 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 Infecioso Infectious Infecioso Infectious Tentado Tentado Tempt 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 Infecção Infecção Hygiene Hygiene Desatar Untie Cabeia Jail Cabeia Jail Capturar Capture Capturar Capture Estaca Steak Estaca Steak Disfarce Disguise Disfarce Disguise Pumada Ointment Pumada Ointment Tendencioso Biased Tendencioso Biased Questão Issue Questão Issue Informativo 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 Renovar Renew Renovar Renew Cobertura Coverage Cobertura Coverage Cadeia Cadeia Jail Cares Captured The Capture pulmada ointment tendencioso tendencioso biased questão issue informativo 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 renovar renovar renew cobertura cobertura coverage cadeia jail cadeia jail capturar capture 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 stack stake stack stake disfarce disguise disfarce disguise pumada ointment pumada ointment tendencioso biased tendencioso biased biased questão issue 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 informativo 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 renovar renovar renew 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 cobertura coverage cobertura coverage massivo 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 gilaire glacier gilaire glacier condição condition 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 desencadear trigger desencadear trigger demolir breakdown demolir breakdown criminos offender criminos offender agonia agony agonia agony gravidad gravity gravidad gravity fenomen fenomenon fenomen fenomenon tropa troop troop tropa troop massivo massivo massive gilaire 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 glacier condição condição condition condition desencadear 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 trigger demolir 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 breakdown criminos criminos offender offender agonia 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 gravidad 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 gravity fenomen 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 xenon tropa troop troop massivo 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 gilaire glaciar gilaire gilaire glacier Condição 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 Desencadear Trigger Desencadear Trigger Demolir Breakdown Demolir Breakdown Criminos Offender Criminos Offender Agonia 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 Gravidad Gravity 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 Fenómen Phenomenon 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 Tropa Troop 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 Forte 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 Unipresente Ubiquitous Unipresente Ubiquitous Coceira Itching Coceira Itching Miséria Misery Miséria Misery Barriga Belly 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 Mais ou Menos Roughly Mais ou Menos Roughly Vertente Strand Vertente Strand Sobreposição Overlap Sobreposição Overlap Cubo Cube Cubo Cube Condensar Condense Condensar Condense Forte 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 Unipresente Unipresente Ubiquitous Coceira 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 Itching Miséria 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 Misery Barriga Barriga Belly Mais ou Menos Mais ou Menos Vertente 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 Sobreposição Sobreposição Overlap Cubo Cubo Cube Condensar 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 Condens Forte 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 Unipresente Ubiquitous 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 Fe 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 Itching Miséria Misery Miséria Misery Barriga Belly Barriga Belly Mais ou menos Roughly Mais ou menos Roughly Vertente Strand Vertente Strand Sobreposição Overlap Sobreposição Overlap Cubo Cube 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 Condensar Condense 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 Observação Observation 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 Tóxico Toxic Toxic Proceed 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 Clareza Clarity Clareza Clarity Entrega Delivery 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 Induzir 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 Açuz Açooage 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 Autobiografia 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 Delicado 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 Observação Observação Observation Propriedade Propriedade Property Tóxico Tóxico Toxic Proceder Proceder Clareza 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 Entrega 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 Delivery Induzir Induzir Induz A suje A suje A suje A suje Autobiografia 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 Delicado Delicado Delicate Observação Observação Observation Observação 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 Observation Propriedade Property 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 tóxico toxic toxic proceder proceder procede clareza clarity clareza clarity entrega delivery entrega delivery induzir 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 induz a suje a suje a suje a suje autobiografia autobiography 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 delicado delicate delicada Delicate Frequente 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 Currículo Resumé Currículo Resumé Eliminar 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 Ingestão Intake Ingestão Intake Drástico Drastic Drástico Drastic Batida Crash Batida Crash Impagável Priceless Impagável Priceless Prémio Prize Prémio Prize Versão Version Versão Version Intensivo 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 Frequente 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 Currículo 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 Resumé Eliminar 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 Ingestão Ingestão Intensivo 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 Prêmio Prêmio Versão Versão Intensivo 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 Frequente 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 Currículo Resume Resume Eliminar Eliminate Eliminar Eliminate Ingestão Intake Intake Drástico 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 Batida Crash Batida Crash Impagável Priceless Impagável Priceless Prêmio Prize Prêmio Prize Versão Version Versão Version Intensivo Intensive Intensivo Intensive Líquido Net Líquido Net Abrigo Dugout 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 Improvável 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 Projeto Project Projeto Project Acusar Accusar Acuse Atributo Attributo Attributo Atributo Retributo Recusar Turn down Recusar Turn down Justiça Justice 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 Carregar. Charge. Carregar. Charge. Pronunciar. Pronounce. Pronunciar. Pronounce. Líquido. Líquido. Net. Abrigo. Abrigo. Dugout. Improvável. Improvável. Improbable. Projeto. Projeto. Project. Acusar. Acusar. Accusar. Accusar. Atributo. Atributo. Attribute. Recusar. Recusar. Turn down. Justiça. Justiça. Justice. Carregar. 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 Charge. Pronunciar. Pronunciar. Pronounce. Líquido. Net. Líquido. Net. Abrigo. Dugout. Abrigo. Dugout. Improvável. 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 Projeto. 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 Acusar. Attributo. Attribute. Attribute. Recusar. Turn down. Recusar. Turn down. Justiça. Justice. 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 Carregar. Charge. Carregar. Charge. Pronunciar. Pronounce. Pronounce. Frase. Sentence. Frase. Sentence. Virar. Turnover. Virar. Turnover. Enfermaria. Ward. Enfermaria. Ward. Dispensar. Dismiss. Dispensar. Dismiss. Banco. Bench. Banco. Bench. Esfarrapado. Tattered. Esfarrapado. Tattered. Equivalente. 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 Tremendo. Tremendous. Tremendo. Tremendous. Indicator. 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 Impulso. Boost. Impulso. Boost. Frase. Frase. Sentence. Virar. Virar. Turnover. Enfermaria. Enfermaria. Ward. Dispensar. Dispensar. Dismiss. Banco. Banco. Bench. Esfarrapado. Esfarrapado. Tattered. Equivalente. 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 Tremendo. Tremendo. Tremendous. Indicador. Indicador. Indicator. Impulso. Impulso. Boost. Frase. Sentence. Frase. Sentence. Virar. Turnover. Virar. Turnover. Enfermaria. Ward. Enfermaria. Ward. Dispensar. Dismiss. Dispensar. Dismiss. Dismiss. Banco. Banco. Bench. Banco. Bench. Esfarrapado. Tattered. Esfarrapado. Tattered. Equivalente. 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 Tremendo Tremendous Tremendo Tremendous Indicador Indicator Indicador Indicator Impulso Boost Impulso Boost Literatura 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 Magnético Magnet Magnético Magnet Puxão Tug Puxão Tug Atrito Friction Friction Soborno Bribe Soborno Bribe Permanente Permanent Permanente Permanent Esclarecer Clarify Esclarecer Clarify Adaptar Adapt 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 Esquisitice Oddity Esquisitice Oddity Extrair Extract Extrair Extract Literatura Literatura Magnético Literatura Magnético 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 Magnet Puxão Puxão Tug Atrito 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 Fricção Suborno Suborno Bribe Permanente 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 Esclarecer Esclarecer Clarify Adaptar Adaptar Adapt Esquisitice Oddity Extrair Extrair Extract Literatura 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 Magnético Magnet 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 Puxão Tug Puxão Tug Atrito Friction Atrito Friction Friction Socorro Socorro Bribe Socorro Bribe Permanente Permanente Permanente. Permanente. Esclarecer. Clarify. Esclarecer. Clarify. Adaptar. Adapt. Adaptar. Adapt. Esquisitice. Oddity. Esquisitice. Oddity. Extrair. Extract. Extrair. Extract. Antecessor. Predecessor. Antecessor. Predecessor. Lote. Batch. Lote. Batch. Implicação. Implication. 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 Ardente. 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 Armadilha. Pitfall. Armadilha. Pitfall. Absorver. Soak. Absorver. Soak. Calçada. Curb. Calçada. Curb. Posição. Stands. Posição. Stands. Venenoso. Venemous. Venenoso. Venemous. Maldição. Curse. Maldição. Curse. Antecessor. 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 Predecessor. Lote. Lote. Batch. Implicação. 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 Ardente. 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 Armadilha. Armadilha. Pitfall. Absorver. Absorver. Soak. Calçada. Calçada. Curb. Posição. Posição. Stands. Venenoso. Venenoso. Venemous. Maldição. Maldição. Curse. Antecessor. Predecessor. Antecessor. Predecessor. Lote. Batch. Lote. Batch. Implicação. Implication. 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 Ardente. Ardent. 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 Armadilha. Pitfall. Armadilha. Pitfall. Ardent. Absorver. Absorver. Soak. Absorver. Soak. Calçada. Curb. Calçada. Curb. Posição. Stands. Venenoso. Venemoso. 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 Maldição. Curse. Curse. Amplemente. Ample. Amplemente. Ample. Desanexar Detach Estagnado Stagnant Pinnacle Questionnaire Questionnaire Sessão 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 Sensibilidade 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 Traço 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 Divergente 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 Saciar Quench Saciar Quench Amplamente Amplamente Ample Desanexar 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 Detach Estagnado 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 Stagnant Pináculo Pináculo Pinnacle Questionnaire 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 Sessão 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 Sensibilidade Sensibilidade Sensitivity Traço 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 Traito Divergente Divergente Divergent Saciar Saciar Quench Amplamente Ample Ample Desanexar Detach Estaginado Stagnant Estaginado Stagnant Pinnacle 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 Questionnaire 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 Sessão 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 Sensibilidade 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 Traço 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 Divergente 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 Saciar Quench Saciar Quench Saída Output Saída Output Ultrapassarem Exceed Ultrapassarem Exceed Alcance Range Alcance Range Remendo Patch Remendo Patch Escala Scale Escala Scale Descanse em paz RIP Descanse em paz RIP Perceção 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 Confirme 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 Interpretar 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 mal Misinterpret Interpretar mal Misinterpret Saída Saída Output Ultrapassarem 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 Aconte Exceed Alcance 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 Descanse em paz, descanse em paz. Perceção, perceção. Perception, confirme, confirme. Confirm, desprezo, desprezo. Disregard, interpretar mal. Misinterpret, saída. Output, saída. Output, ultrapassarem. Exceed, ultrapassarem. Exceed, alcance. Range, alcance. Range. Remendo, patch. Remendo, patch. Escala. Scale. Escala. Scale. Descanse em paz. Rip. Descanse em paz. Rip. Perceção. Perception. Perceção. Perception. Confirme. Confirm. Confirme. Confirm. Desprezo. Disregard. Desprezo. Disregard. Interpretar mal. Misinterpret. Interpretar mal. Misinterpret. Moeda. Coin. Moeda. Coin. Alegar. Alleg. Alegar. Alleg. Sutil. Subtle. 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 Lerde. Sluggish. Lerde. Sluggish. Agitação. Agitation. Agitação. Agitation. Negligência. Neglect. Negligência. Neglect. Dramaticamente. Dramatically. Dramaticamente. Dramatically. Fungar. Sniffle. Fungar. Sniffle. Dívida. Debt. Dívida. Debt. Aliado. Ally. Aliado. Ally. Moeda. Moeda. Coim. Alegar. Alegar. Alleg. Sutil. Sutil. Subtle. Lerde. Lerde. Sluggish. Agitação. 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 Negligência. 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 Neglect. Dramaticamente. 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 Dramatically. Fungar. Hungar. Fungar. Sniffle. Dívida. Dívida. D attacked. D Referenci, gente. Ally. Allie. Moeda. Coin. Moeda. Coim Alegar Alleg Alleg Sutil Subtle Subtle Lerde Sluggish Lerde Sluggish Agitação Agitation 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 Negligência Neglect Negligência Neglect Dramaticamente 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 Dramatically Fungar Sniffle Fungar Sniffle Dívida Debt Dívida Debt Aliado Ally Aliado Ally Oscilação Sway Oscilação Sway Brilhar Glisten Brilhar Glisten Maçã Hammock Maçã Hammock Exercer Exert Exercer Exert Hierarquia 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 Encontrão Hustle Encontrão Hustle Hospedeiro Host Hospedeiro Host Pânico Panic Pânico Panic Passeio Scramble Passeio Scramble Emissão Emission Emissão Emission Oscilação Oscilação Sway Brilhar Brilhar Glisten Meçã 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 Hammock Exercer 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 Hierarquia 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 Encontrão 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 Hustle Hospedeiro 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 Host Pânico Pânico Panic Passeio 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 Emissão Scramble Emissão 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 Oscilação Sway Oscilação Sway Brilhar Glisten Brilhar Glisten Meçã Meçã Hammock Meçã Hammock Exercer Exert Exercer Exert Hierarquia 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 Encontrão Hustle Encontrão Hustle Hospedeiro Host Hospedeiro Host Pânico Panic 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 Passeio 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 Emissão 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 Navio Ship Navio Ship A fertilizante Fertilizer A fertilizante Fertilizer Refinaria 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 Renovável Renewable Renovável Renewable Escutar Deplete Deplete Crosta 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 Mistura Blend Mistura Blend Prícia Expertise Prícia Expertise Fluido Fluid Fluido Fluid Executar Carry out Executar Carry out Navio Navio Ship Ship Fertilizante Fertilizante Fertilizer Fertilizer Refinaria 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 Renovável 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 Renewable Escutar Deplete Crosta Crosta Mistura Mistura Blend Prícia Prícia Expertise Fluido Fluido Fluid Escutar Escutar Carry out Navio Ship Navio Ship Fertilizante Fertilizer Fertilizer Refinaria 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 Refinery Renovável Renewable Renovável Renewable Escutar Deplete Escutar Deplete Crosta Crust Crosta Crust Mistura Blend Mistura Blend Prícia Expertise Prícia Expertise Fluido 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 Executar Carry out Executar Carry out Arquibancada Grandstand Arquibancada Compost Compost Composto Compound Sufixo 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 suffix Prefixo Prefixo Refixo Prefixo 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 Esporão Spur Spur Esporão. Spur. Iluminado. Enlightened. Iluminado. Enlightened. Prometor. Prosecutor. Prometor. Prosecutor. Prosperar. Thrive. Prosperar. Thrive. Restrição. 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 Vulnerável. 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 Arquibancada. Arquibancada. Grandstand. Composto. Composto. Compound. Sufixo. 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 Prefixo. 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 Esporão. Esporão. Spur. Iluminado. Iluminado. Enlightened. Prometor. Prometor. Prosecutor. Prosperar. Prosperar. Thrive. Restrição. 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 Restriction. Vulnerável. 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 Arquibancada. Grandstand. Arquibancada. Grandstand. Composto. Compound. Composto. Compound. Sufixo. Suffix. 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 Prefixo. 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 Esporão. Spur. Esporão. Spur. Iluminado. Enlightened. Iluminado. Enlightened. Prometor. Prosecutor. Prometor. Prosecutor. Prosperar. Thrive. Prosperar. Thrive. Restrição. Restriction. Restrição. Restriction. Vulnerável. 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 Precisão. Precision. Precisão. Precision. Firmeza. Grip. Firmeza. Grip. Temporário. 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 Distorcer. Distort. Distorcer. Distort. Acessibilidade. Accessibility. Acessibilidade. Accessibility. Adoro. Adore. Adoro. Adore. Pertura. Disrupt. Pertura. Disrupt. Turbulência. 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 Grito. Shriek. Grito. Shriek. Utensílio. Utensil. 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 Precisão. Precisão. Precision. Firmeza. Firmeza. Grip. Temporário. 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 Distorcer. Distorcer. Distort. Acessibilidade. Acessibilidade. Accessibility. Adoro. Adoro. Adore. Pertura. Pertura. Disrupt. Turbulência. 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 Grito. Grito. Shriek. Utensílio. 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 Precisão. Precision. Precisão. Precision. Firmeza. Grip. Firmeza. Grip. Temporário. 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 Adoro. Adoro. Adore. Pertura. Disrupt. Pertura. Disrupt. Turbulência. 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 Grito. Shriek. Grito. Shriek. Utensílio. 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 Liga. Alloy. Liga. Alloy. Bico. Beak. Bico. Beak. Camarão. Shrimp. Camarão. Shrimp. Sombra. Shade. Sombra. Shade. Dirigir. Drive. Dirigir. Drive. Esvaziar. Empty. Esvaziar. Empty. Grotex. Grotexco. 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 Lâmina. Blade. Lâmina. Blade. Faixa. Stripe. Faixa. Stripe. Inventar. Come up with. Inventar. Come up with. Liga. Liga. Alloy. Bico. Bico. Bic. Camarão. Camarão. Shrimp. Sombra. Sombra. Shade. Dirigir. Dirigir. Drive. Esvaziar. Esvaziar. Empty. Gratexico. Gratexico. Grotesque. Lamina. Lamina. Blade. Faixa. Faixa. Strip. Inventar. Inventar. Come up with. Liga. Alloy. Liga. Alloy. Bico. Beak. Bico. Beak. Camarão. Shrimp. Camarão. Shrimp. Sombra. Sombra. Shade. Sombra. Shade. Dirigir. Drive. Dirigir. Drive. Esvaziar. Empty. Esvaziar. Empty. Grotexico. Grotexico. Grotexco. 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 Graminar. Blade. Lambina. Blade. Fecha. Strip. Strip. Inventar. Come up with. Inventar. Come up with. Transporte. 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 Monstro. Monster. Monstro. Monster. Cavaleiro. Knight. Cavaleiro. Knight. Vassal. 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 Descendência. Offspring. Descendência. Offspring. Enfermeira. Nurse. Enfermeira. Nurse. Esticam. Stretch. Esticam. Stretch. Aluno. Pupil. Aluno. Pupil. Chifra. Chifra. Horn. Eufemismo. 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 Transporte. 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 Monstro. Monstro. Monster. Cavaleiro. 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 Knight. Vassal. 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 Descendência. Descendência. Offspring. Enfermeira. 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 Nurse. Esticam. Esticam. Stretch. Aluno. Aluno. Pupil. Chifra. Chifra. Horn. Eufemismo. 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 Transporte. 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 Monstro. Monster. Monstro. Monstro. Cavaleiro. Knight. Cavaleiro. Knight. Vassal. 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 Descendência. Offspring. Descendência. Offspring. Enfermeira. Nurse. Enfermeira. Nurse. Esticam. Stretch. Esticam. Stretch. Stretch. Aluno. Aluno. Pupil. Aluno. Pupil. Chifra. Horn. Chifra. Horn. Eufemismo. 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 Substituição. 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 Agradável. Agreeable. Agreeable. Palpebra. Eyelid. Palpebra. Eyelid. Lanterna. Lanterna. Flashlight. Lanterna. Flashlight. Agrícola. Agricultural. Agrícola. Agricultural. Parlamento. Parlament. Parlamento. Parlament. Angústia. Angústia. Distress. Angústia. Distress. Ombro. Shoulder. Ombro. Shoulder. Competência. Competence. Competência. Competence. Lacuna. Gap. Lacuna. Gap. Substituição. 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 Agradável. Agradável. Agreeable. Palpebra. Palpebra. Eyelid. Lanterna. Lanterna. Flashlight. Agrícola. Agrícola. Agricultural. Parlamento. 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 Parlament. Angústia. 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 Distress. Ombro. Distress. Ombro. 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 Shoulder. Competência. 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 Competence. Lacuna. Lacuna. Gap. Substituição. 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 Agradável. Agreeable. Agradável. Agreeable. Agreeable. Eyelid Palpebra Eyelid Lanterna Flashlight Lanterna Flashlight Agrícola Agricultural Agrícola Agricultural Parlamento 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 Angústia Distress Angústia Distress Ombro Shoulder Ombro Shoulder Competência Competence Competence Competência Competence Lacuna Gap Lacuna Gap Improved Mário Macha B Mário Mário Obrigado.